As 10 horas e 11 minutos do dia 23 de novembro de 2023, na condição de presente da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apagar as causas e formas de prevenção e combate aos casos de violência cibernética contra as mulheres no estado do Rio de Janeiro e contando com a presença da excelentíssima senhora deputada Índia Armelal, dou por abertos os trabalhos da 16ª Reunião Ordinária com a seguinte pauta. Exposição e debate sobre o tema violência cibernética contra a mulher, com a participação de Cristina Fernandes, psicóloga, coordenadora do Centro Integrado de Atendimento à Mulher, o Cian Márcio Alira, senhora Pamela Rossi, psicóloga do Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher no DEM, da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, senhora Júlia de Castro Lopes, assistente social do Núcleo de Apoio das Vítimas, NARVE, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Quero desde já pedir à doutora Pamela que leve o nosso abraço não só à doutora Patrícia, mas também à doutora Flávia, que é uma antiga companheira na questão da violência contra a mulher. Pedir à doutora Júlia que leve o nosso abraço à doutora Lúcia Glioschi. Eu não sei por que confundo ela. Patrícia Glioschi, a Patrícia Glioschi. Dizer que a gente tem um apreço especial pela família Glioschi, pelo seu trabalho no Ministério Público. Sabe por que, deputada Índia Armelal? Eu era escrivã de polícia e fui fazer o concurso de delegado. E o desembargador Ângelo Glioschi tinha um curso, e a gente estudava no curso Glioschi. E, mesmo sem ter dinheiro para pagar o curso, ele deixava a gente assistir e fazer em doses lentas e homeopáticas. Então, a gente nunca pode esquecer o quanto o doutor Glioschi foi importante nessa trajetória. Eu vou abrir aqui para a deputada Índia Armelal fazer uma saudação, porque ela também é integrante da Comissão das Pessoas com Deficiência. E ela vai precisar também estar lá, porque hoje tem uma audiência importante. Então, eu vou abrir para ela fazer uma saudação. E, em seguida, vou passar para a doutora Pâmela e vou encaminhar aqui as nossas considerações. Deputada Índia Armelal, nossa relatora. Bom dia para todos presentes. Vou me ausentar, mas meu time vai ficar aqui para estar acompanhando. Quero agradecer vocês estarem aqui com esse trânsito que está. O Rio de Janeiro caos para chegar no centro está difícil. Então, eu já agradeço já. Mas, todo mundo que está vindo aqui está somando muito com essa CPI. Nosso relatório, delegada, vai estar desse tamanho aqui, pelo amor de Deus. Mas, com certeza, vamos conseguir ajudar muito com esse crime que vem aumentando com mulheres e meninas. Que foi o que a nossa pesquisadora botou ontem, que não tínhamos alertado. Então, já quero agradecer vocês de estarem aqui. Obrigada. Obrigada, deputada Índia. Eu tenho absoluta certeza que, com seu relatório, nós vamos ter um diagnóstico robusto, como a Sarah mesmo diz. Que vai nos permitir verificar quais as providências que temos que adotar. Houve uma solicitação da doutora Pâmela, para ser a primeira a falar. E eu queria só fazer um encaminhamento aqui, desde já, de algumas considerações. Primeiro, embora seja repetitivo, a CPI da violência cibernética, ela segue nessa casa um rito. Nós tivemos, no primeiro momento, a CPI da violência contra a mulher. No segundo momento, a CPI do feminicídio. E hoje, a CPI dos crimes cibernéticos. Inclusive, é muito interessante que, ao longo desses três momentos, dessas três legislaturas, nós tivemos um aumento da participação das mulheres na Assembleia Legislativa. E, sem dúvida nenhuma, as novas deputadas, com seu novo olhar, têm contribuído também, cada vez mais, para acompanhar essa transformação e identificar um diagnóstico. E, dentre esse debate acumulado dessas três legislaturas, nós observamos algumas alterações. Eu quero, em primeiro lugar, dizer que sou uma grande defensora dos centros de referência. E digo isso não só do meu papel de deputada, mas também do meu papel de delegado. Porque sei o quanto é importante que, além do registro de ocorrência, a gente tenha um anteparo que se dá com a assistência social, com os psicólogos, com os profissionais da área da saúde e também com os advogados. E, por outro lado, a gente percebe que tem havido algumas transformações que estão verificando a não necessidade de ter um registro de ocorrência pregminar. Então, nos casos da violência de gênero, que acontece no mundo real, nós estamos verificando, por exemplo, uma iniciativa da Defensoria Pública, com o entendimento também do Ministério Público e do próprio Poder Judiciário, que, mesmo antes de se fazer o registro de ocorrência, posso pedir uma medida protetiva. Esse entendimento está tão consolidado no mundo jurídico que o próprio Tribunal de Justiça hoje acolhe o site Lei Maria da Penha, que permite que nem vá à Defensoria, mas que possa ser feito pela própria mulher esse entendimento. E aí a nossa pergunta segue na seguinte questão. Nós observamos que um dos pontos sensíveis do enfrentamento à violência cibernética é se, de um lado, é algo muito novo e que a Polícia Civil tem que se preparar, do outro lado, a gente não tem medidas protetivas específicas para o atendimento dessa mulher. Essa é, inclusive, uma das questões já apontadas pela deputada Indy Armelal. É preciso ter medidas específicas para olhar esse crime cibernético. E aí, pensando um pouco na fala das senhoras, o que a gente quer saber é o seguinte. Já que vocês estão... Está chegando aqui a doutora Cristina Fernandes, lá do CIAM, a Marcialia. Seja bem-vinda. Já que vocês estão nesse anteparo e no atendimento, sob o olhar da assistência social, sob o olhar da psicologia, é preciso uma reestruturação dos centros de referência para acolher esse novo tipo de violência ou não. Porque esse é o momento. Porque, no nosso relatório, nós vamos apresentar várias providências a serem adotadas. Inclusive, nós recebemos da própria secretária da mulher, doutora Heloísa, um caderno de ações a serem desenvolvidas, caso nós quiséssemos apresentar aí nossas emendas. Então, eu queria que fosse nesse olhar. E aí já, e outras perguntas virão após a explanação, nós estamos concedendo aqui 20 minutos a cada expositora, atendendo a seguinte ordem, doutora Pâmela, doutora Júlia... É Júlia ou Júlia? Júlia. Júlia. Ai, que lindo. E a doutora Cristina Fernandes. Então, doutora Pâmela, para as suas considerações, a senhora tem 20 minutos. Quando estiver faltando, eu faço um aviso. Ok. Bom dia a todas e todos. E a todos. Na figura da deputada, eu cumprimento as demais presentes, as minhas colegas aqui de mesa e de trabalho diário. E, antes de iniciar a minha fala, eu vou fazer a minha autodescrição, que é feita para que as pessoas com deficiência possam ver de uma outra forma. Eu sou uma mulher branca, de 35 anos, tenho cabelos lisos, escuros, longos, visto um vestido preto, uso óculos de grau, brincos, pulseiras, relógios. Acho que é isso. Bem, eu vou pedir ali... Pode chegar só um pouquinho para trás para eu acompanhar ali a minha apresentação? Pode passar, por gentileza. Bom, meu nome é Pamela Rossi, como a deputada Marta Rocha já iniciou. Eu sou psicóloga. Hoje estou aqui a turno no DEM, o Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher Vítima de Violência de Gênero, da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Acho que é importante demarcar que o NUDEM não atende apenas os casos de violência doméstica e atende todos os casos de violência de gênero contra as mulheres. E aí, eu não vou nem entrar no conceito de crime cibernético, porque eu pressuponho que isso já tenha sido debatido ao longo das reuniões. Eu trouxe um conceito amplo, porque eu penso que não há um único conceito e nenhum conceito fechado. Então, ali, nesse conceito que eu escolhi, ele diz que o crime cibernético é uma atividade criminosa que tem um alvo e faz uso de um computador, uma rede de computadores ou um dispositivo conectado em rede, celular, tablet, smarts, TVs, enfim. Essa definição é de uma empresa russa, uma empresa de tecnologia russa. Só para a gente perceber a dimensão desses crimes, o quanto isso é vasto, é longo, e como a gente pode entender. Eu gosto da nomenclatura do ciberespaço. É um outro espaço para a ocorrência de crimes. Pode passar, por gentileza. Bom, aqui eu queria ressaltar essa violência cibernética contra mulheres. A gente percebe os homens se valendo do anonimato. Uma redefinição ou extinção de fronteiras, visto a amplitude e a velocidade em que a informação se dissemina. A supervalorização da informação e o alcance global e instantâneo. Pode passar. Pode passar, por gentileza. Por favor, pode passar. O grande desafio é a segurança. Eu acho que você deve ser um dos pontos centrais também. Pode passar. E aqui, a parte central da minha fala são as formas e os impactos. As formas de violência que nós atendemos no NUDEM e os impactos emocionais dessa violência. Então, ali a gente tem o cyberstalking, que é a perseguição virtual, com uma tensão excessiva, vigilância, ameaças e assédios. O cyberbullying, que é uma perseguição de forma a intimidar e humilhar de forma sistemática. Os crimes patrimoniais, e aqui foquem, eu estou falando, foquem sempre nas mulheres. Os crimes patrimoniais contra as mulheres, no meio digital. O uso de dados pessoais para obtenção de vantagens. Aqui, a gente pode pensar numa mulher idosa, em que é abusada financeiramente por seus familiares, netos, sobrinhos, filhos e outros. Numa relação de confiança, muitas vezes, as mulheres chefes de família, que nessa relação de confiança, cedem as informações. São feitos inúmeros empréstimos nas contas dessas mulheres. E essas mulheres, depois, têm que se ver com isso, sem saber que estavam sendo usadas. Os casos de estelionato afetivo, que também é uma forma de violência patrimonial, mas eu quis colocar em separado. Nós temos muitos casos hoje, como aquele caso do golpista do Tinder, muito famoso. E aí, a gente tem o meio virtual como forma de obtenção dessa vantagem, ou início dele. Daqui a pouco, na exposição de casos, vai ficar mais claro. A inteligência artificial. Hoje, nós temos aí o uso da inteligência artificial, facilitando, por exemplo, a criação, a invenção de conteúdos sexuais, principalmente, nudes de mulheres. Então, isso vem facilitando também para a expansão da violência no meio virtual. Pode passar, por favor. Criação de perfis falsos no nome das mulheres, com a intenção de expor nas mais variadas redes sociais. O Pix. Isso é, não sei se já foi falado, mas isso a gente atende muito na nossa prática. O sujeito, ele tem medida protetiva contra a mulher, e aí ele começa a fazer Pix de um centavo, dois centavos, dez centavos. E naquela parte onde tem, para a gente fazer a descrição do que está sendo eventualmente pago, ali ele faz ameaças, ele constrange, ele intimida. Então, o Pix é utilizado como uma forma digital de violência. E aí a gente tem que pensar na criatividade também, na forma como a violência também evolui. Os aplicativos de relacionamento, como meio de acesso para a promoção de abusos e violências. Não só, e aí eu sempre penso como o início de uma violência que pode ser perpetrada apenas no meio virtual, e pode ser iniciada no meio virtual e ter continuidade na forma presencial. O rastreio é muito comum, aplicativos de rastreio nos celulares das mulheres. E nos casos mais graves que nós atendemos, quando o homem tem algum domínio maior, né, do meio digital, o rastreio de todas as contas digitais é o meio. E-mail, celular, conta bancária, todos os aplicativos que ela acessa. Pode passar, por favor. A inteligência das coisas, a gente atendeu um caso muito interessante no NUDEM, porque o que é a inteligência das coisas? É a internet, ali eu coloquei o conceito, na internet das coisas ela representa a interconexão de dispositivos e objetos cotidianos na internet. Pode incluir tudo, desde geladeira e carros, até brinquedos e lâmpadas. E a importância reside na capacidade do monitoramento à distância. Nós atendemos um caso de violência doméstica, em que o casal já separado, o sujeito usava a inteligência das coisas para violentar a mulher. Ele tinha o controle dos objetos da casa e ele ficava abrindo e fechando o portão principal a madrugada inteira. Então a gente precisa pensar como isso também afeta as mulheres. No meu entendimento, isso é uma violência cibernética. Pode passar. Não poderia deixar de falar do movimento Red Pill, as pílulas vermelhas que ganham cada vez mais espaço, infelizmente. O termo tem origem lá no filme Matrix, onde o Ken Reaves, nessa cena que eu coloquei ali, ele tem que escolher a pílula vermelha, que é entre a pílula vermelha e a pílula azul, e ele escolhe a pílula vermelha, que é a que supostamente revelaria a verdade na qual ele acreditava. Pode passar. E aí, seguindo essa lógica, os coaches de masculinidade estão nesse movimento, dizendo para a sociedade, principalmente para os homens, em que essa realidade, os direitos que as mulheres vêm garantidos ao longo do tempo, na verdade, é uma realidade de dominação, que nós temos privilégios. Então, não vou focar no Red Pill, mas não poderia deixar de mencionar, porque é uma forma muito grave de violência contra a mulher, de fomento da misoginia e do machismo. Pode passar. E aí, vamos falar dos casos. Deixa eu ver como é que eu estou no tempo. Eu trouxe casos porque eu acho que o caso materializa e facilita com que as pessoas visualizem como isso acontece na prática. Eu trouxe sete recortes de casos, vou falar brevemente. O primeiro caso é uma violência de gênero e perseguição política. Uma professora que estava em uma manifestação pelo direito das mulheres foi fotografada por opositores políticos e teve sua imagem exposta em dois perfis de redes sociais. E aí, ela começou a receber, na sua rede privada, aqui está longe, não é? Eu sou míope. Na sua rede privada, xingamentos, sendo chamada de ridícula, doutrinadora e promíscua. Então, ela procura o NUDEM para ingressar com uma ação para pedir a retirada desses dois perfis falsos da rede social. Pode passar. O caso 2 é uma jovem estudante universitária e aí a gente já está falando do cyberstalk. Ela conhece os sujeitos por um aplicativo de relacionamento, supostamente de São Paulo, conversaram por alguns meses e, de repente, ela começa a receber vários presentes no seu endereço. Começa a receber imagens da residência dela, começa a receber imagens dos locais em que ela frequentava. E a única coisa que ela tinha desse sujeito era o endereço de um suposto escritório dele em São Paulo, que supostamente era um advogado. A gente diz supostamente porque ela nunca viu esse sujeito. Segundo ela, não passou informações da residência e esse sujeito teve acesso e ela, de fato, recebia essas imagens da casa. Ela procura o NUDEM para buscar, para se orientar. A gente ingressa com uma ação de medida protetiva na tentativa de que ele seja citado no endereço. E já respondendo a uma primeira pergunta a respeito do registro de ocorrência, deputada, nos casos de violência doméstica, a gente, de fato, orienta que a mulher registre o EEO se for da vontade dela. Mas, nos casos de violência cibernética, em geral, elas já chegam com registro de ocorrência e nós orientamos. Porque, como é algo novo e desconhecido, é uma nova forma de violência, o registro de ocorrência é muito importante. Então, nos casos de violência cibernética, caso ela ainda não tenha registrado, a gente orienta que ela registre. Nas DEANs ou na Delegacia Especializada de Crimes Virtuais. Pode passar. O caso 3 é um caso de aliciamento de menor e abuso sexual. Uma adolescente de aproximadamente 15 anos conhece um homem no Facebook, começa a conversar com esse sujeito, ser um consentimento dos pais. Ele se passa por amigo e ele começa a pedir fotos e vídeos de conteúdo sexual. Essa adolescente começa a enviar e, quando ela rejeita, ele começa a ameaçar de que ele iria expor os vídeos e as fotos para a família e para toda a rede de amigos. Ao todo foram aproximadamente 800 arquivos ao longo de 3 anos. Com 18 anos, exausta emocionalmente, ela, de fato, conta para os pais que registram, eles fazem o registro em Delegacia Especializada de Crimes Virtuais. E, lá, na investigação policial, eles constatam que esse dispositivo estava em algum país aqui da América Latina, não vou me recordar qual. E ela procura o NUDEM para federalizar a ação, para federalizar a investigação, visto que o dispositivo estava em outro país. Pode passar. Um caso de estelionato afetivo que iniciou através do aplicativo de relacionamento. Uma mulher, ela conheceu uma mulher recém-aposentada, conheceu um sujeito no aplicativo do Tinder. Ela estava numa viagem na Europa e eles conversaram por 20 dias, um mês, e quando ela chega ao Rio de Janeiro, ela já é recebida por esse homem e o seu filho, no aeroporto. E aí, eles têm uma relação intensa. Essa mulher, ao longo da sua vida, tinha juntado cerca de um milhão de reais, que era o dinheiro para ela viver uma aposentadoria confortável. Dentro de 20 dias, ela fica apenas com 22 mil reais. pode passar, por favor. E, não vai dar tempo, mas eu trouxe alguns casos de violência doméstica, porque existe a violência doméstica e a separação, ela não é suficiente para que a violência seja encerrada. E a forma que os homens, muitos deles, encontram para continuar violentando emocionalmente essas mulheres, são através dos meios virtuais. Então, esse primeiro caso, ela narrou que o ex-marido nunca aceitou a separação. Ela tem um filho adolescente e, nesse sentido, em abril desse ano, esse ano agora, de 2023, o sujeito gravou um podcast e liberou na internet e mandou para todos os colegas e pais da escola do filho. A ação foi para retirar o podcast da internet, mas ela tem as pessoas que ouviram e possuem os arquivos. Então, pode passar. Outro caso de violência doméstica, pornografia de vingança. O sujeito aí grava vídeos, o primeiro com consentimento, depois ele grava inúmeros vídeos e, se eu não me engano, nesse caso, depois, sem o consentimento dela, ele vende esses e os vídeos que foram consentidos, ele vende a um terceiro. E eu acho que eu não coloquei ali, mas ele também coloca na plataforma Exvídeo. E a ação foi para que o ex-namorado e o sujeito que comprou ficassem proibidos de compartilhar esses arquivos. Pode passar. Por fim, uma estudante universitária, ela terminou o relacionamento e, enquanto eles se relacionavam, ele tirava fotos íntimas e gravava as relações do casal, as relações sexuais, sem o consentimento dela e sem o conhecimento dela. Quando eles terminaram, ele criou perfis, se passando por ela, supostamente oferecendo programa, como se ela fosse uma prostituta, uma profissional de sexo, e ele disparou esses vídeos, eles faziam o mesmo curso, estudavam na mesma universidade, disparou esses perfis para todos os colegas de classe. A ação, enfim, e também teve todo o controle das contas bancárias dela, foram mais de 100 mil reais que esse sujeito pegou dessa menina. E aí as ações foram para que ele pagasse e para que ele... Esse caso é um caso muito difícil, porque como ele não fez o perfil, foi difícil identificar, que isso de fato foi ele que criou os perfis, mas ela sabe, a gente tem ali confiança no relato dela, mas a ação foi muito no sentido de para que ele pagasse todo o dinheiro que ele pegou. E os perfis falsos, a ação foi contra o Instagram e o Facebook, não contra o sujeito. Pode passar. Pode passar? Pode passar? Então, falando rapidamente, porque o meu tempo já está se esgotando, acho que a gente, para pensar nos impactos emocionais, todo mundo é vítima de violência, os impactos são parecidos. Eu vou ressaltar o que na violência virtual é mais potente. Então, essa tensão crescente e inconstante é algo muito potente na mulher vítima de uma violência cibernética. porque é algo que ela, é algo que já se espalhou rapidamente, ela não tem domínio. Por mais que a justiça, por mais que a gente peça que ações sejam ingressadas, para se retirar a página do ar, aquele conteúdo, ele já foi salvo e visto por muita gente. vou destacar a maior propensão para desenvolver os transtornos depressivos, ansiosos ou transtornos mistos, chamar atenção para automedicação e medicalização excessiva por parte da medicina, com psicotrópicos, que são medicamentos que fazem efeito, tem a saúde do sistema nervoso central, para os antidepressivos, ansiolíticos, hipnóticos e outros. Principalmente os hipnóticos, que são as medicações sedativas, muito conhecidas aí, o vivotril, né? Então, isso também causa muitos danos. O excesso de tensão, o medo constante, o desconhecimento do agente, do agressor, são fatores que contribuem muito para a automedicação ou a medicalização excessiva. Pode passar? Chamando atenção para os danos na vida laboral. Então, uma mulher ameaçada no meio digital, principalmente quando ela desconhece o agressor, ela entra em pânico e com razão. Ela está sentada, ela está na frente de casa, ela recebe uma foto dela e não sabe quem manda. Então, essa mulher, ela tem muita dificuldade de sustentar o trabalho. Então, a gente tem aí um grande aumento no absenteísmo, demissões, afastamentos por motivo de saúde. Então, isso é um impacto emocional muito grande na vida de uma pessoa, de uma mulher. ideiação suicida, o comportamento suicida. Ideação suicida é a ideia, o ato de pensar no suicídio. O comportamento suicida, ele é caracterizado por um espectro de comportamentos que podem configurar tentativas, o estudo das ações e o suicídio de mulheres em razão da violência de gênero, que muitas vezes não é considerada violência na leitura daquele suicídio. Então, a gente precisa falar mais do suicídio de mulheres em razão da violência. É preciso ter um olhar de gênero, inclusive, nas investigações policiais. Pode passar, por favor? Já finalizando, eu acho que essa é a principal questão. e não falei de todos os impactos que eu elinquei por questão do tempo. Ela precisa lidar com o trauma de ter a sua vida exposta, a sua intimidade violada, que foi exposta, distorcida ou inventada. Uma mulher que tem um nude forjado por uma inteligência artificial, ainda que ela saiba que aquilo não é verdadeiro, o impacto e a dimensão e a velocidade com a qual essa informação gira e roda, ela precisa de recurso interno, recursos psicológicos internos intensos. O que é um recurso psicológico? É recurso interno, né? Quando a gente vai para a psicoterapia, quando a gente está mal por alguma razão, que a gente precisa de ajuda especializada, a gente tem uma questão pessoal, independente se aquilo foi provocado por um agente externo ou por nós mesmos, isso requer da gente. A mulher que sofreu essa violência é que vai ter que arranjar estratégias psíquicas e objetivas para conseguir seguir a vida com essas imagens, com vídeos, com podcast, com o recebimento de pics todo dia, com mensagens, com conteúdo intimidade, da dor, é ela que vai ter que arranjar recurso interno para lidar com isso. Isso é muito difícil. Isso leva tempo, isso precisa de trabalho especializado, não só da psicologia, mas da saúde em geral, principalmente, ressalto aí a psicologia, muitas vezes a psiquiatria, porque é necessário, não critico o uso de medicação, eu critico a medicalização excessiva por parte da medicina, mas é necessário acompanhamento médico especializado, psicoterapia, acompanhamento pelos centros especializados de violência, de atendimento à mulher, e aí a sua já pergunta, se eles precisam ser reestruturados, eu acredito que sim, mas eu vou deixar para a Cristina entrar mais nessa, falar um pouco mais disso, dito que sim, porque nem todo centro especializado ele vai aceitar, ele vai aceitar no sentido ele vai absorver essa mulher. Quando ela é vítima de violência doméstica, sim, mas um caso de stalking em que não se sabe quem é o agressor, aí a gente conversa, tem centro que tem o entendimento de que essa mulher é perfil para atendimento dele, que tem centro que entende que não é, mas Cristina Fernandes vai poder discorrer mais sobre isso. Então, inicialmente, é isso. Muito obrigada. Eu queria rapidinho pedir às expositoras, porque elas vão precisar sair, para a gente fazer só um registro aqui, rapidíssimo, por favor, um registro fotográfico que a gente faz sempre. e aí para a gente fazer deixa exposto é para aí, para mim? É para cá, é para cá. Do lado da gente. Bom, na sequência, eu queria rapidamente indagar que a doutora Pamela ainda fica conosco, então eu vou fazer um combo de perguntas depois. Vou ter que me ausentar, vou lá na audiência, se der, vou voltar e vou ficar correndo 21.18, 21.18. Sua participação lá na audiência da Comissão de Pessoa com Deficiência, que vossa excelência tem assento, é vice-presidente, é importante também. Eu queria então passar para a doutora Díulia, Díulia de Castro, para as suas considerações e depois a doutora Cristina e ao final tenho algumas indagações. Muito obrigada. A senhora tem 20 minutos também. Bom dia a todas e todos, cumprimei a todos na pessoa da deputada Marta Rocha, agradeço o convite. É muito importante que a gente tenha esse espaço para falar sobre isso, para falar sobre essa proteção, essa prevenção, medidas de se posicionar e de consolidar um trabalho frente ao enfrentamento à violência contra a mulher em todos os espaços. Então nesse a gente está falando aqui de violência cibernética. Eu vou tentar ser breve. A minha apresentação é construir um movimento de apresentar o Núcleo de Apoio às Vítimas também. É um setor novo dentro do Ministério Público, então antes da minha fala preciso localizar de onde eu falo. Eu sou Díulia Castro, eu sou assistente social no Núcleo de Apoio às Vítimas do Ministério Público. Vou prosseguir na autodescrição, sou uma mulher negra, de cabelos crespos, escuros, estou vestindo uma roupa preta e um blazer, um casaco marrom e uso óculos de grau. Então eu falo do Núcleo de Apoio às Vítimas do Ministério Público, que é um setor novo, uma estrutura nova dentro do Ministério Público, que está localizado, pode passar por gentileza, que está localizado dentro da Coordenação Geral de Promoção da Dignidade da Pessoa Humana. Então essa coordenação também é uma estrutura nova que surge aí no ano de 2021 e que elenca três outras coordenadorias que estão dentro dessa coordenação, que é a Coordenação de Promoção do Direito das Vítimas, a Coordenação de Direitos Humanos e Minorias e o CMEAR, que é a Coordenação de Mediação, Métodos Autocompositivos e Sistema Restaurativo. Então os Direitos Humanos e Minorias e o CMEAR já são estruturas antigas dentro do Ministério Público e nessa gestão vem uma estrutura nova, que é a estrutura que fala sobre a questão do direito das vítimas, que é a Coordenadoria de Promoção do Direito das Vítimas, atualmente com a coordenação da Dra. Patrícia Glioste e a nossa Coordenação Geral, coordenada pela Dra. Patrícia Carvão. Pode passar, por gentileza. Então dentro da Coordenação Geral de Promoção de Dignade da Pessoa Humana, que tem a Coordenadoria de Promoção do Direito das Vítimas, a gente tem essa resolução que institui que dentro do âmbito da Coordenadoria de Promoção do Direito das Vítimas a gente tem que ter o NAVE, que é o Núcleo de Apoio às Vítimas, que deve ser formado por equipe multidisciplinar capacitada para fins do disposto, assim como estrutura administrativa necessária ao adequado desempenho das suas funções. E quais são essas funções do NAVE? Cabe ao NAVE atender por demanda espontânea vítimas de infrações penais ou de atos infracionais ou mediante solicitação de órgãos de execução. Então dentro do Núcleo de Apoio às Vítimas a gente tem uma equipe multidisciplinar que atende vítimas, vítimas diretas ou indiretas, com o objetivo de facilitar o acesso à informação dessas vítimas, a encaminhar as vítimas mediante solicitação ou com a Coordenação da Promotoria de Justiça para serviços que vão prestar esse tipo de apoio. Pode passar, por gentileza. Aprestar o assessoramento técnico aos órgãos de execução de modo complementar no âmbito das suas atribuições, elaborando relatórios, pareceres, sínteses informativas ou informações relativamente à atenção psicossocial às vítimas e às suas considerações acerca das consequências dos crimes. e colaborar com o assessoramento técnico à Coordenadoria de Promoção de Direito às Vítimas para a consecução de funções previstas. Pode passar, por gentileza. Então a gente tem dentro da Coordenadoria de Promoção de Direito às Vítimas o Núcleo de Apoio às Vítimas. Esse núcleo começou a funcionar ainda no ano de 2021, mas a resolução é assinada em 2 de junho desse ano, de 2023. Então esse núcleo já tem 2 anos de funcionamento, com a equipe multidisciplinar que tem o objetivo de atender às vítimas diretas e indiretas de crimes. Então não é um núcleo que atende exclusivamente mulheres, nós atendemos vítimas de crimes de um modo geral. Atendemos pessoas adultas, não atendemos crianças, respeito à escuta especializada e é toda uma normativa de proteção dentro do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. Então nosso atendimento é voltado para vítimas de crimes indiretas ou indiretas, é vítimas adultas. Pode passar, por gentileza. E a nossa equipe, apresentando rapidamente um profissional de serviço social, um profissional de psicologia e dois profissionais que são assessores jurídicos. Pode passar. E como que essa vítima chega até a gente? Essa vítima chega através do encaminhamento interno. O que a gente chama de encaminhamento interno é esse fluxo dentro do Ministério Público que pode ser encaminhado por promotores de justiça, ouvidoria, ouvidoria da mulher ou qualquer programa, núcleo dentro da estrutura do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Encaminhamento externo. Qualquer serviço externo. Defensoria pública, rede de saúde, rede social, rede especializada de atendimento à mulher, programas estaduais e municipais, a Comissão de Direitos Humanos da LERJ e outros. E também a demanda espontânea que hoje é a nossa maior demanda. É como as vítimas mais chegam ao núcleo de apoio às vítimas. Que é essa demanda espontânea, essa procura espontânea da vítima através de telefone, WhatsApp ou preenchimento do formulário que está disponível na internet do Ministério Público. Pode passar. Aqui eu trouxe a consolidação desse formulário. Esse caminho que eu estou traçando, apresentando o setor é também para entender como que essa mulher vítima de um crime cibernético chega. Como que ela passa por essas etapas. Ela chega por demanda espontânea, às vezes ela chega por encaminhamento. Como a nossa maior demanda é por demanda espontânea, eu trouxe aqui a questão do formulário. É um formulário simples que pede algumas informações básicas que é importante para a gente saber nome, endereço, e-mail, telefone para entrar em contato com essa pessoa. E também informações sobre o crime. A gente sempre trabalha nessa perspectiva de não revitimizar. Então, a pessoa em momento nenhum precisa narrar detalhes para a gente do que aconteceu, entendendo que não é o nosso objetivo colher depoimento, apresentar provas e sim ser um canal de suporte. Mas a gente precisa de informações básicas para iniciar o atendimento porque essa atuação com atendimento à demanda externa abre uma porta no Ministério Público. E a gente precisa definir que a entrada no NAVE é para o atendimento a vítimas de crimes, atos infracionais. A gente não pode virar uma nova ouvidoria. Então, a gente precisa desse formulário para fazer esse filtro e receber essa vítima que chega ao NAVE. Pode passar, por gentileza. E como que funciona esse atendimento? De essa etapa, esse fluxo construído? No primeiro momento, tem a questão do acolhimento, que a gente chama a equipe psicossocial realiza o primeiro contato com essa vítima para informar e oferecer o atendimento do NAVE. Apesar de atender demanda espontânea, nós não somos portas abertas de atendimento imediato. Então, essa pessoa nos procura e a gente agenda um atendimento. Então, nesse primeiro contato para o agendamento do atendimento, ele é realizado pela mesma equipe que vai fazer o acolhimento, o primeiro atendimento. Pensando que essa primeira intervenção é muito importante para a construção de um vínculo e confiança profissional para o atendimento a essa pessoa. Então, passa pelo atendimento psicossocial. Tem a equipe com psicólogo, assistente social, onde a gente realiza uma escuta qualificada, que é realizada pela equipe técnica. E, a partir desse atendimento, a gente identifica demandas para referenciamento na rede de serviços. Assistência social, saúde, política de enfrentamento à violência contra a mulher, defensoria pública. E, depois desse primeiro atendimento, esse acolhimento, normalmente as pessoas chegam em um estado muito... É muito nervosismo. O sistema de justiça intimida você estar dentro do Ministério Público, você falar de novo sobre aquele crime que você sofreu. É muito estressante para aquela pessoa. Então, a gente desenhou nesse modelo que tem funcionado, que é passar por esse primeiro atendimento com a equipe psicossocial, que faz esse acolhimento. E, depois, tem o atendimento da equipe jurídica, que vem para trazer informações sobre o andamento do processo. Então, o nosso atendimento jurídico não é como o da defensoria. A gente não dá entrada em ações, a gente não dá assistência jurídica. Quem dá assistência jurídica gratuita é a defensoria pública. A nossa equipe jurídica atua como um canal de informação e orientação. Então, muitas vezes as vítimas não sabem como funciona um processo criminal. Elas não sabem o fluxo que corre, elas não sabem que vai da delegacia para o Ministério Público, que tem investigação na delegacia, que tem investigação no Ministério Público. Elas chegam com muitas dúvidas. Então, esse atendimento jurídico tem essa perspectiva de conversar sobre o que é um processo criminal, como que ele ocorre, falando das etapas em linhas gerais, porque cada caso é um caso e, às vezes, os processos seguem fluxos diferentes. E conversar com essa pessoa sobre o direito das vítimas. As vítimas têm uma série de direitos que elas não conhecem dentro do sistema de justiça, como sigilo, proteção, não dar o depoimento na frente do réu. É uma demanda que elas trazem muito e elas não conhecem. E o direito de ter informações sobre o andamento do processo. Então, a nossa equipe jurídica funciona como uma ponte para que essa vítima acesse a promotoria de justiça onde corre o processo. Então, é muito comum que as vítimas cheguem, elas não sabem que o processo está no Ministério Público, não sabem que está com uma promotoria. É muito comum que elas cheguem até nós pedindo um advogado. E elas falam, preciso de um advogado para me defender. E aí tem toda essa conversa de explicar como funciona um processo criminal e que ela não precisa de defesa nesse processo. E que ela pode ter contato... Acho que a gente tem um grande parceiro no DEM, entendendo que até as demandas de uma vítima de violência não é só criminal, ela tem diferentes outras demandas que surgem a partir da violência. Então, a gente precisa também dessa articulação com os serviços da rede e entender que essa atuação coletiva, ela contempla uma garantia de acesso a direitos muito mais ampla do que se você concentrar em uma única instituição. Então, a gente conta muito com a rede, com a rede de serviços, com o SEAM, com o SEAM, com os núcleos de atendimento, com as delegacias e com a Defensoria Pública. Então, a partir desse atendimento, ela é informada sobre os direitos das vítimas, ela recebe encaminhamentos para a rede socioassistencial, saúde, jurídico. E ela fica em contato com esse sistema jurídico de uma forma mais instruída, mais informada, porque a informação também é muito importante nesse processo. Esse primeiro aproximação é entender o que é o núcleo de apoio às vítimas, como as pessoas chegam e como funciona esse atendimento conosco. Pensando nessa relação com a violência cibernética contra mulheres, é uma demanda muito delicada, né? Já vou começar respondendo o questionamento trazido sobre a questão da reestruturação. Eu acho que em todo e qualquer serviço é muito importante que a gente tenha essa perspectiva de uma capacitação continuada, de uma educação permanente, que os profissionais e os serviços estejam sempre se atualizando, né? Se atualizando das demandas, das novas demandas, essa questão da ampliação do acesso à internet, né? Os jovens, os adolescentes, cada vez mais jovens, têm acesso a esses canais. Então, é muito importante até quando a gente pensa em níveis de prevenção, né? Capacitar essa equipe para que saiba acolher nos diferentes estágios de violência como que essa pessoa chega. Às vezes chega num estágio de violência que já aconteceu há muito tempo atrás, um trauma que está perdurando. Às vezes acabou de acontecer, né? Como uma pessoa sair da delegacia da mulher e chegar no CIAM. E, às vezes, a gente trabalhar numa prevenção, né? De ser um canal de informação, de orientação, para que isso não aconteça. Para evitar essa vitimização. Então, no núcleo de apoio às vítimas, são poucos os casos onde as mulheres chegam com essa violência cibernética como crime principal. É muito comum que a gente identifique isso durante o atendimento em casos de violência doméstica. Então, no caso de violência doméstica, é muito comum que ela chegue um relato de violência psicológica, de agressão física, questão de medida protetiva. E, durante o relato, a gente identifica essa violência cibernética contra a mulher. Nesse compartilhamento de material, fotos e vídeos sem autorização, chantagem, ameaça, calúnia, difamação, violência patrimonial. Então, vem um combo aí das violências dentro da violência doméstica. Apesar de ser comum aparecer dentro da violência doméstica, ela não é exclusiva da violência doméstica. Então, é muito comum, tem momentos que teve uma onda de criação de perfis falsos no Instagram, para estelionato, para falsa divulgação de conteúdo pornográfico. Então, muitas meninas, muitas jovens e adolescentes, tinham essa demanda, procuravam ouvidoria. Então, é muito comum que também as pessoas cheguem sem um registro de ocorrência, que aí já dialoga com o que a deputada trouxe no início. E não é negado o atendimento. A pessoa é vítima de uma violência. Ela pode não ter formalizado esse crime numa delegacia. Mas, no Ministério Público também, a gente conta com o canal da Ouvidoria da Mulher, que é uma ouvidoria exclusiva para atender mulheres. Então, se a pessoa chega sem um registro de ocorrência, ela é orientada respeitando o princípio da autonomia da vontade. Se ela quiser fazer esse registro, às vezes, ela não quer. Às vezes, ela quer conversar e entender o que é um processo criminal, entender o que me espera. Se eu denunciar, o que vai acontecer? Quanto tempo demora? Não são processos rápidos. O tempo da justiça não corresponde à expectativa daquela pessoa. Então, é sempre um processo muito revitimizante, ainda que a gente trabalhe muito com essa perspectiva de não revitimizar. Mas, estar no sistema de justiça, no processo criminal, exige que você esteja em contato com esse crime. que você fale sobre ele muitas vezes. E isso é um caminho que precisa estar bem explícito para a vítima de que ela vai ter que participar desse espaço. Então, algumas pessoas preferem não formalizar essa denúncia. Elas têm esse canal de informação, de orientação. A equipe fica à disposição para o acolhimento quando ela faz outros contatos. E a maioria faz a formalização, faz esse registro. Então, a gente sempre encaminha, indica que elas procurem as DEANS ou a delegacia especializada em crimes rituais. E também contem com a nossa ouvidoria, que tem um espaço físico lá junto com a gente. Então, elas dizendo, quero formalizar a denúncia, quero fazer esse registro. Ou então, quero entregar mais informações. A gente sempre faz esse encaminhamento que a gente tem uma parceria de um fluxo bem legal com a ouvidoria da mulher para o acolhimento e um melhor atendimento a essa mulher que foi vítima de violência. Violência doméstica, violência cibernética, enfim, violência contra a mulher. Então, é pensar também na nossa atuação como o núcleo de apoio às vítimas. Pensando nos três estágios de prevenção. A prevenção antes do crime acontecer, a prevenção imediata após o crime e uma prevenção a longo prazo. A gente, dentro do Ministério Público, nessa parte criminal, no atendimento às vítimas, a gente atua sempre depois que o crime aconteceu. Então, a gente está nesse espaço de uma prevenção secundária e terciária que não deixa de ser uma prevenção que evite que aconteça de novo. Então, por isso a importância de capacitação, de reatualização. O profissional está sempre atualizado com essas questões e saber trabalhar com a vítima. Cada caso é um caso, não existe um discurso decorado que você vai falar para todas as pessoas. Elas apresentam demandas diferentes, são de faixa etária diferentes. Então, é muito comum que os impactos sejam muito diferentes também em cada vítima. Então, quando a gente fala desses impactos, as pessoas, elas sempre chegam, com relação a essa questão da violência cibernética, quando as pessoas são mais velhas, com muito medo da tecnologia. A tecnologia torna um monstro e ela começa com essa sensação de perseguição de que tudo está sendo monitorado. Então, não quer mais ter rede social, não quer falar com ninguém. A gente liga, ela não quer atender, diz que só conversa pessoalmente, porque o telefone está grampeado. Então, começa a ter muitos impactos psicológicos dessa sensação de perseguição. É muito comum também o medo, o estresse e, principalmente, o afastamento do convívio familiar. E é uma coisa que é muito importante trabalhar para que não tenha o rompimento desse vínculo. Porque a gente entende que o vínculo societário, familiar, seja com instituições, com família, é muito importante para o fortalecimento daquela pessoa, principalmente ela enquanto vítima, que vai se deparar com um processo criminal. Então, algumas pessoas que não têm referências familiares, a gente sempre conversa a importância de que instituições podem ser uma rede de apoio. Então, a gente tem essa questão do encaminhamento para os serviços especializados prioritariamente, que tem essa expertise no atendimento à vítima de violência. Não é um atendimento igual. Então, que precisa ter essa leitura, esse acolhimento dessa mulher, com toda essa especificidade do gênero, da violência e dessa posição na sociedade em que ela se encontra. Então, esse afastamento do convívio familiar afeta a escola, emprego, família, seja por medo, seja por vergonha. E é um processo, como a Pamela trouxe, que é muito importante ser trabalhado e muito difícil. Às vezes é um processo longo, às vezes é um processo rápido. A gente atende vítimas que tiveram, por exemplo, conteúdo íntimo que foi compartilhado. E elas, em primeiro momento, se abalam com aquele acontecido e depois elas conseguem reorganizar, ressignificar aquele acontecimento e seguir. E tem algumas pessoas que se agarram nesse fato e não conseguem. E é um trabalho muito importante que precisa ser feito. E por isso que o Ministério Público, o Núcleo de Apoio às Vítimas, precisa dessa articulação interinstitucional com as políticas públicas. Porque a gente oferece um atendimento no NAVE, a gente não faz o acompanhamento, ainda que a gente atenda essa pessoa, às vezes, mais de uma vez, a gente não considera que a gente faz um acompanhamento como um serviço especializado. A gente faz um atendimento para informar e orientar. Então, a nossa ideia é que essa pessoa seja referenciada na rede de serviços que vai proporcionar esse acompanhamento e esse cuidado. Então, é muito importante que ela esteja referenciada nessa rede, que ela fortaleça os vínculos familiares, os vínculos com a sociedade, para poder enfrentar. Então, acho que é um grande desafio a gente pensar com o avanço da tecnologia, com a questão da faixa etária. São muitos pontos que se relacionam, né? Como a Pamela trouxe a questão do Red Pill, e aí traz mais um ponto para a gente pensar, na violência cibernética contra a mulher, quando ela é feita diretamente ao ataque de uma mulher e quando ela é feita num conteúdo, a produção de um conteúdo misógino, que afeta uma população de mulheres de modo geral. Como que isso perpetua violências na nossa sociedade, que também precisa ser um ponto a ser olhado. Então, a gente não está falando de um grupo igual, né? A gente está falando de mulheres, mulheres no Rio de Janeiro, que têm vivências totalmente diferentes, raça, cor, sexualidade. Então, isso é uma coisa que precisa ser vista, precisa ser considerada quando a gente pensa nesse atendimento e nessa atuação de prevenção, atendimento e acompanhamento dessas mulheres. É um grande desafio que precisa ser construído, né? E que a gente continue aí nesse fortalecimento e atualização sempre, né? Dos profissionais, dos serviços, implementação de serviços especializados, que é fundamental. Quero que a gente fortaleça esses espaços e acolha essas mulheres. Obrigada, doutora Júlia. Registrar aqui que o deputado Luiz Paulo não está presente em razão de uma reunião na presidência e a deputada Tia Ju também está numa outra agenda aqui, representando a Assembleia Legislativa. Eu vou passar aqui para a doutora Cristina Fernandes, né? E aí só fazer uma ponderação, doutora Cristina, que eu explicava que a CPI dos crimes cibernéticos é uma sequência de um acúmulo de debate que essa casa vem trazendo desde a CPI da violência contra a mulher. Então, nós tínhamos a CPI da violência contra a mulher, a CPI do feminicídio e agora a CPI dos crimes cibernéticos. E uma das questões que surgiu ao longo desse debate é a necessidade ou não de ter um registro de ocorrência. Hoje, a Defensoria Pública, o próprio Ministério Público e o Poder Judiciário já têm entendido um atendimento consolidado que é possível ser buscada uma medida protetiva sem a existência de um registro de ocorrência. E aí a gente quer pontuar, entendendo e conhecendo de perto o atendimento do Luciano Marcialira. Eu fui presidente do Conselho Estadual de Direitos da Mulher, tive a oportunidade de dizer aqui que eu sou uma daquelas pessoas que valorizam os centros de referência. mas eu vejo hoje que, nessa nova perspectiva de violência, nesse novo mundo, e me agrada muito esse entendimento trazido pela doutora Pamela quando ela fala do ciber, do cibercrime, ou seja, a gente está falando de uma outra realidade, mas a gente percebe que as instituições ainda não estão preparadas para esse crime que apareceu com uma velocidade. É como se um dia a gente abrisse os olhos e percebesse nossa, mas são tantos crimes, são tantas violações. Então, entender um pouco como é que o centro de referência, que é um organismo do governo do Estado, se coloca no atendimento dessas mulheres de uma violência diferenciada. E aí, já deixando aqui a pergunta que eu gostaria de fazer, é que, com certeza, na fala da doutora Cristina também, em todas as falas a gente entendeu que tem que ter uma escuta qualificada, tem que ter uma qualificação dos profissionais de forma permanente, tem que ter uma educação continuada. Acho muito interessante esse olhar jurídico do Ministério Público, que não está ali para atuar, mas sim para orientar, isso empodera a mulher, porque informação é poder. Mas, na fala da doutora Pâmela, a gente vê que existem alguns impactos que fogem a capacidade de atuação dos centros de referência. Então, a doutora Pâmela falou aqui a possibilidade de uma tentativa de suicídio, medicamentos, uso de medicamentos continuados. Então, a pergunta agora é, esses organismos, seja do Ministério Público, seja da Defensoria, seja da Secretaria da Mulher, esses organismos estão conversando com a área da saúde? Há uma articulação permanente com a área da saúde que me preocupa olhando para aquilo que a gente vai oferecer aqui, como diagnóstico e como estratégias. me preocupa muito porque não me parece, não vai aqui nenhuma crítica, mas não me parece que nenhuma das ferramentas de atendimento, como bem disse a doutora Julia, tem um acompanhamento. Nem pode ter. Acho que muitas mulheres vão precisar de um outro tipo de acompanhamento, um acompanhamento na área da psicanálise e não na área da psicologia. Então, existe essa articulação, o que essa CPI pode fazer para promover essa integração e garantir que uma mulher que seja atendida em qualquer um desses centros de referência, vamos colocar assim, seja no Nave do Ministério Público, seja lá no Núcleo de Assistência do NUDEM ou no próprio CIAN, essas mulheres têm realmente uma continuidade, porque aí me parece, pela experiência policial, que é com vocês que elas vão contar. Então, se não tiver uma ferramenta de controle, de encaminhamento e de acompanhamento dessa mulher, se ela abandonar o atendimento, ela está à mercê da sua própria sorte, porque ela é com esses núcleos que as mulheres precisam e podem contar. Então, vou passar para a doutora Cristina com 20 minutos para a sua apresentação. Em seguida, se quiser ao final já responder as duas perguntas, aí a gente volta para a doutora Pamela e para a doutora Julia para as suas considerações finais. Doutora Cristina, seja muito bem-vinda, bom vê-la aqui, ouviu? Bom dia, eu que agradeço o convite ao CIAN, que é um dos serviços, o pioneiro da secretaria, hoje a Secretaria do Estado da Mulher. A deputada Marta Rocha conhece muitíssimo bem o CIAN Marcialeira, acompanhou toda a história e ainda sempre nos apoiou, no quesito importância dentro da rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Bom, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, estou de blusa branca, cabelo castanho até o ombro. Enfim, eu realmente acho muito importante esse momento, quero dizer isso para vocês. Talvez, talvez, por ser algo tão pouco discutido, esse tipo de violência, esse tipo de espaço e ferramentas de violência de gênero. Então, eu estou dizendo talvez porque, como a gente tem uma larga história na questão do enfrentamento, do atendimento de mulheres em situação de violência doméstica, primordialmente violência doméstica, mas outras violências, violências interpessoais diversas, a gente hoje tem se deparado com aquilo que já vinha acontecendo e a gente não observava como sendo algo derivado de uma inovação, que é o uso da tecnologia cada vez mais ampliado. Então, eu posso dizer hoje, como a Júlia acabou de comentar, e a Pâmela também, muitas vezes a gente atende mulheres com traços, com falas, relatos de perseguição, que a gente pode vir a entender como traços paranoicos, mas há uma origem para isso. Ela pode realmente ter esse comportamento em razão de outras questões vinculadas a um quadro, sintomas de um quadro patológico anterior a essa vivência e que foi disparado ou acirrado por isso, ou pode ser algo ocasionado por isso. Enfim, aí você pode passar? Eu vou ser muito breve para me ocupar mais do que a gente percebe hoje. Então, o SIAM é um serviço da secretaria, e aí, comentando algo que a Pâmela falou que disse que ia deixar para que eu comentasse, que a gente atua por uma questão do legislador, com certeza, à época não houve intenção nenhuma de atuação, de atendimento psicossocial e orientação jurídica a mulheres vítimas de violência, não está estabelecido no decreto que nos cria violência doméstica e discriminação de gênero. O que nos possibilitou, ao longo da última década, até mais do que a última década, década e meia, é atender outras situações de violência, como eu comentei. Então, assédio moral, assédio sexual, que é algo que precisa ser pautado cada vez mais. Eu sei que essa casa vem se ocupando disso, de discutir assédio moral e assédio sexual, tráfico de mulheres e do feminino, estupro por desconhecidos e por aí vai. Então, a gente, por isso, acaba recebendo não só mulheres vítimas de violências diversas, como também não temos um recorte geracional e atendemos adolescentes também. Diferentemente de muitos centros, da maioria dos centros, dos CEANs, que foram criados por força da Lei Maria da Penha. Então, eles são criados para atender mulheres em situação de violência doméstica. E, dentro do conceito, que eu não vou me ater aqui, até porque isso já deve ter sido debatido em outros momentos, então, isso implica no conceito da violência doméstica estrito senso, e não de uma violência intrafamiliar, de uma violência contra a mulher mais ampla. É a violência doméstica, conceitualmente falando. Então, eles não atendem outras violências e acabam encaminhando para o CEAN Marcelira. Hoje, nós já temos o CEAN Chiquinha Gonzaga ampliando o escopo de atendimento, fugindo da prerrogativa da sua criação, em uma tentativa de acompanhar as novas demandas ou as diferentes demandas que nos chegam. Pode passar, por favor? Bom, e aí, falando do que a deputada acabou de mencionar, para promover a ruptura da situação de violência e a cidadania, a gente precisa trabalhar em rede. Se a gente não trabalhar em rede, se eu não receber mensagem da Júlia, da Pâmela, se eu não receber mensagem da saúde mental, das escolas, do abrigo, se eu não buscar todos esses locais, a gente não vai contribuir não só para a ruptura, que nesse campo a segurança pública, o sistema de segurança pública, o sistema de justiça contribui e muito para a ruptura, mas a gente não vai contribuir para que ela não se enrede em nova dinâmica, seja com o mesmo autor, seja com outro autor de violência. Então, a gente precisa de uma rede para além desses dois sistemas que contribuem naquele momento para dar um enquadramento para o autor, para a responsabilização do autor. Mas a proteção e a ruptura vai para além disso. e a questão da promoção da cidadania. E, nesse aspecto, nós, da área da saúde, sabemos que é preciso investir muito na resiliência de cada pessoa. Pode passar? E aí, o que tanto a Júlia quanto a Pâmela comentaram, a gente precisa, além dessa articulação de rede, a gente precisa da capacitação da rede como um todo, para que o profissional psiquiatra, para que a unidade de psiquiatria, lembrando que a gente tem o luxo, o município do Rio de Janeiro, a capital, tem o luxo de ter unidades especializadas. Mas, no interior, a gente não tem unidades especializadas na saúde mental. Temos os CAPSES, que atuam já na situação estabelecida. É um tratamento, é uma intervenção mais medicamentosa, porque é o possível. E a gente não vai discorrer sobre a área da saúde mental, da importância do investimento na saúde mental, investimento em profissionais, e melhor equipar os atendimentos ambulatoriais, as unidades de atendimento ambulatorial, número maior de psicólogos, número maior de psiquiatras, para oferecer uma escuta qualificada e melhores intervenções que gerem um melhor prognóstico desses acompanhamentos. E aí a gente não discute ainda essa questão da tecnologia que nos atravessa, atravessa a nossa sociedade hoje em dia. A gente não vem discutindo isso. De como, inclusive, nós todos somos reféns desse novo cenário social. Ou seja, nos valemos disso, isso é muito positivo, mas também nos tornamos reféns. E aí, quando você fala para uma mulher que a gente avalia como risco de morte iminente em razão da violência doméstica, então ela precisa, não tendo outra alternativa, ser acolhida institucionalmente em um abrigo sigiloso. Quando você comenta que ela não acessará as redes sociais, quando você comenta que os filhos não terão acesso a computador algum, a jogo algum, ela vai repensar naquilo. Isso é só para ilustrar como nós somos reféns. Quando você quer acessar qualquer serviço hoje, inclusive os benefícios, e que você faz isso primordialmente pelos sites. É uma ferramenta positiva, sem dúvida. Agiliza todos os processos. Mas ela não é democrática. E ela é fácil de ser rastreada. Então, a gente tem todo um cuidado de buscar o acesso ao benefício, ou a mudança daquele acesso, daquele cadastro em outro computador. Porque nós temos profissionais que são, na área tecnológica, que são autores de violência também, ou são amigos de autores de violência. E isso estamos falando somente de violência doméstica. Então, a capacitação nos possibilita ter informações suficientes para gerar poder para essas mulheres, para protegê-las. Hoje é algo que a gente tem que incluir no primeiro atendimento, que a gente traça um plano de segurança com a mulher. Não traçamos plano de segurança no primeiro momento. Isso é muito difícil. A gente dá primeiras orientações sobre segurança. E hoje a gente inclui uma delas é isso. Bloqueie tudo. Se você puder, mude o chip do seu celular. Mas como eu vou falar com as pessoas? Elas não vão saber. Nesse momento, você vai se isolar. E as pessoas não conseguem isso. Porque elas acham que o mundo está acontecendo e elas estão alijadas. Estão mesmo. É como se elas estivessem aprisionadas no mundo próprio. Então, na próxima lâmina... Pode passar, por favor? O que a Pamela já comentou. Nós temos situações bem claras e evidentes. Então, fotos... Alguém que manda foto, acho que o Nudem atendeu, é de um caixão pequeno. Enfim, como é que a gente fala isso? De uma miniatura e outras mini-miniaturas. Enfim, micro-miniaturas do caixão. Ou seja, ameaçando ela e os filhos. E aí, num primeiro momento, você fica com um discurso muito desconexo, tentando identificar se ela tem um quadro de comprometimento ou se esse comprometimento tem relação com a violência vivida. E com ela conhecer melhor o suposto autor ou alegado autor de violência do que a gente. Então, ela sabe do que ele é capaz ou do que ele não é capaz. E, muitas vezes, ela fantasia o que ele é capaz. Mas porque ele é capaz de algumas coisas e isso vai tomando um crescente. A gente tem que lembrar da violência simbólica que Bourdieu traz, que é algo cultural, mas que também vai nos permeando de tal maneira que favorece um campo para que outras questões se instarem. Ou mandar a foto de uma arma para o filho, porque ele está bloqueado em todos os acessos, todos os dispositivos dela. Ou aquela fala que você entende como uma fofura, mas ela sabe o significado daquilo. Ou o que ele posta na rede social dele, que é um recado para ela, e, às vezes, pode nem ser um familiar ou um amigo que nem está ligado nisso, mas ela já entende em razão de tão contaminada que ela está. Então, eu estou falando da afetação. Essa questão toda que a Pamela falou, da questão do controle, do rastreamento, que eles instalam aplicativos ou compartilham, e ela sequer sabe que o celular dela está compartilhado. E é difícil você convencer essa pessoa a não fazer o inverso para se sentir segura. Então, ela quer monitorar o que ele está fazendo, onde ele está, para ela ter certeza que ele esqueceu dela ou que ele não está perto dela. Então, essa dificultação entre o que é real e o que é falso, o que é fantasioso, o que é exagerado, é muito delicado nos nossos atendimentos. A gente vem atendendo cada vez mais mulheres. E essa é a clareza do recorte de gênero, no sentido do que é estabelecido culturalmente na nossa sociedade, que a mulher não só é uma coisa, é um objeto, isso ainda permeia a nossa sociedade, como também a mulher é incentivada a ocupar um local romântico nas relações. um local em que é acreditado a ela a necessidade para ser completa, tanto do casamento quanto da maternidade, quanto a responsabilidade do cuidado com seus familiares, tanto idosos quanto crianças, quanto esse espaço da manutenção da família como um todo, de não decepcionar. E aí tem vários recortes. O que nos dificulta muito porque a mulher que vem, atendemos já casos de diferentes regiões, e que elas vêm com a promessa do casamento, do relacionamento, e elas chegam aqui e elas são reféns. E muitas vezes elas estão escravizadas. É a escravidão doméstica, porque elas vêm para ser a serviçal da família, não é só desse autor. E com essa exposição, a vergonha gerada por essa exposição. Como eu acreditei, como eu não vi... Eu tenho um caso muito delicado e não vou me ater a detalhes, mas ela é uma promotora pública. E ela fica como eu não vi, como eu não sabia. Enfim, eu que estudo, eu que trabalho, eu que... Eu não vi isso. Pode passar? Pode passar, Rafael. Então, um resumo do que a Pamela falou, fora esse sofrimento, um processo de aniquilamento da autoestima, a autossegurança, a autoimagem, da possibilidade de interação social muito mais abreviada e intenso. Porque ela não tem controle de onde isso está acontecendo. Então, tipo, você está me olhando, é porque você sabe. Você está lembrando da minha imagem naquele vídeo, ou naquela foto, naquela postagem. Vocês estão rindo, sorrindo, é porque estão falando de mim. Porque vocês viram. Então, há uma descredibilidade da fala dessa mulher porque há uma intensidade nos agravos gerados por essa vivência. é uma descrença na resolutividade. E eu confesso também, por toda a minha ignorância na área, se não seria fundamental ou se é uma influência de todos os enlatados americanos da investigação a respeito dos crimes cibernéticos. Porque, para dar uma resposta para essas mulheres, você não está maluca. Realmente, tem alguém te perseguindo. Você não está maluca. Isso foi uma postagem para você. Você não está maluca. O autor é esse que você conhece. Não. O autor é desconhecido e você posta tantas coisas que é fácil ele te localizar. Você nem lembra que um dia você postou a fachada da sua casa. E que isso pode ser trabalhado por todas as ferramentas. Então, isso compromete a resiliência de muitas pessoas. A capacidade dela se recuperar. Então, sim, a gente conversa com a saúde. Temos parceiros privilegiados por estarmos na capital. Mas sabemos, em razão de atendermos mulheres de outros municípios e, eventualmente, de outros estados, que isso não é uma regra. E aí a gente tem esse diálogo muito próximo com essas pessoas, com a saúde mental, que, da mesma maneira que a gente, é ignorante no assunto. A gente não sabe o que é investigável ou não. Então, eu não tenho como lembrar, e ela também não vai lembrar, porque isso a gente se apropriou, como a Pamela falou, de imaginar que a minha TV tem uma câmera. Ela pode ser monitorada, porque ela é smart. Ela faz o movimento inverso. Que o videogame do meu filho, idem, ou do meu sobrinho... Isso para falar dos locais que a gente sabe que tem câmeras. Fora aquilo que a Pamela falou. Desliga e liga. Eu estou ficando maluca. Mas eu tenho certeza que isso aconteceu. Eu ouvi o barulho. Daqui a pouco você está ouvindo o que não ouviu. Então, a gente entende que a delegacia e todos os profissionais peritos nesse campo precisariam ter conversas conosco. Não porque a gente vai se formar no assunto, mas, da mesma maneira que eu posso informar a essa mulher sobre a Lei Maria da Penha, sobre assédio moral, o que evitar, o que não evitar, para ela se sentir segura, para ela se sentir fortalecida. Eu preciso também de informações sobre esse tipo, esses crimes diversos. Eu tenho uma aluna de psicologia que é acompanhada, duas na realidade, uma da UFRJ e outra da UERJ. Uma voltou a estudar, a outra não. Ela saiu, porque ela tinha certeza que a universidade inteira sabia de algo que tinha acontecido no ensino médio. E ela não suportou, ela não sustentou. E outra de um crime que foi perpetrado inicialmente pelos pais dela. E, nesse caso, a gente se articulou com o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública. Porque, se a gente não der respostas, eu não estou falando de prender, de responsabilizar, mas elas perceberem que elas estão sendo ouvidas, escutadas, acolhidas na demanda delas, para além dos centros de atendimento, o prognóstico é muito negativo. É um tipo de pânico, síndrome do pânico, como a Pamela falou, um isolamento, o comprometimento do trabalho. E é isso que a gente tem identificado dentro do Cian. E aí, quando ela fala o seguinte... Gente, eu sou um tanto quanto antiga no Cian. Então, eu não vou dizer que fiquei atenta às questões tecnológicas, mas eu tenho acesso ao mínimo de informação. E aí, quando a gente defende as câmeras na rua para uma sensação de maior proteção da sociedade, eu me recordo de inúmeras mulheres que, há 15 anos atrás, mais de 15 anos atrás, falaram assim... Não, porque tem câmera, estão me perseguindo, estão me vendo. Não, porque colocaram um chip em mim. E a gente estava começando com os celulares. E elas já nos traziam isso. As provas de amor, que tem os nudes, as relações sexuais, mas também tem o swing, tem a homenagem, que é filmado, e elas se enredam porque querem, e muitas vezes como prova de amor, mas isso não é para ser divulgado. É isso. Obrigada. Me permitam falar, vocês estavam falando, e eu estava me reportando aqui, aquele filme Dormindo com o Inimigo, porque é no campo da sutileza que a gente vê o poder do homem sobre a mulher. Ele não, em nenhum momento, depois do afastamento, embora ele tenha sido sempre cruel e violento, matando inclusive pessoas da família dela, mas o que faz com que ele marque o seu território era chegar em casa, olhar para a casa toda arrumada, mas, ao abrir o armário, era verificar que todos os enlatados seguiam uma sequência, que esse era um traço dele. Então, naquele momento que ela abre a porta do armário e vê a sequência dos enlatados, que era inclusive objeto de reclamação do dia a dia, ela tem a certeza que ele está dentro da casa. Ou seja, ela tem a certeza que, apesar de ter passado, sei lá, um ano, dois anos, já não me lembro do filme corretamente, mas ele a encontrou. Então, é na sutileza dos gestos e dos movimentos que você vê o tamanho da vulnerabilidade. E quando, acho que essa também é outra coisa que a cabeça da gente fica aqui, aqui a gente tem uma escola do legislativo. E aí, falando um pouco para a doutora Cristina, é o seguinte, é que passou para a gente aqui a necessidade, trazida pelos delegados que atuam na Polícia Civil, seja na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática ou nas DEANs, a necessidade da capacitação de todo aquele que atua em delegacia de polícia. Porque nós somos 14 delegacias, uma delegacia de informática, uma DRCI, 14 de mulheres, no universo 150 delegacias. Então, hoje, por exemplo, a gente assistiu no Jornal da Manhã uma menina de 13 anos que foi morta por um homem de março de 40, com quem ela tinha um relacionamento que não aceitou o término do relacionamento. Então, nesses grandes locais, nós não vamos ter sequer um entendimento regionalizado. E, hoje, na fala da doutora Cristina, eu percebo que não basta que os policiais estejam qualificados. Hoje, inclusive, se tem dentro da academia, e é objeto aqui do nosso relatório, é um entendimento que, da mesma forma que a gente vai lá, assim que o policial chega a discutir violência de gênero, racismo e LGBTfobia, a gente tem que preparar aquele profissional para os crimes virtuais, embora ele até faça uma prova de conhecimento de informática, mas preparar para ver. Então, acho que uma ação que essa CPI pode desenvolver é um grande encontro com os profissionais da rede e os delegados de polícia, os profissionais, os peritos, para que possam dizer, olha, quando receber lá uma mulher que vai buscar informação, pode ser que a doutora Julia identifique lá uma ferramenta que tenha um crime virtual. Então, nessa orientação jurídica, talvez, olha, é importante, porque aí a gente tem a preservação da prova, a gente tem a cadeia de custódia da prova, porque as mulheres, isso também foi muito falado aqui, as mulheres querem que aquilo saia do ar. Mas, para tirar aquilo do ar, tem que tirar de uma maneira que aquela prova esteja protegida para ser utilizada mais adiante num processo criminal ou num processo investigativo. Então, acho que a gente pode estar aqui... Vou até conversar hoje com a diretora, que é a Adriana Mota, que é uma pessoa fantástica do nosso campo, né? Nosso campo da luta em defesa das mulheres, eu acho que pode ser uma boa estratégia a ser desenvolvida aqui também por essa CPI. E aí, então, pedindo para a doutora Pamela e para a doutora Julia e, novamente, para a doutora Cristina, para as suas considerações finais, pensando sempre nessa questão da saúde mental. Bem, na minha apresentação inicial, eu ia falar da rede. Eu encortei, para não sobrepor aqui o tempo das minhas colegas de mesa, mas é impossível trabalhar a violência de gênero contra a mulher e qualquer tipo de violência numa modalidade isolada. É necessário proteção psicossocial e estatal a essas mulheres. A violência, ela precisa... A violência, ela é multifacetada. Ela precisa ser vista de forma... Vista dentro das... Precisa ser tratada dentro das políticas públicas, das instituições, dos poderes e dos atores da rede de forma interseccional. Sem essa comunicação, é impossível trabalhar uma questão de violência. Eu foquei muito nos impactos, nos casos e nos impactos psicológicos, ressaltando aqui o comportamento paranoico que Julia e Cristina apresentaram em suas falas e todos os outros danos que eu também mencionei. Essa articulação em rede, a equipe multidisciplinar do NUDEM, que é composta por mim e por uma assistente social, a gente está ali para realizar várias atividades, desde o trabalho de assistente técnico dentro de um processo até a escuta, acolhimento, orientação e encaminhamento. Então, quando a gente atende essas mulheres vítimas de violência... E aí, quando eu chamo aqui a atenção para alguns impactos emocionais, especificamente nas vítimas da violência cibernética, porque esse comportamento paranoico de achar que todo mundo aqui sabe do que foi exposto ou de achar que está todo mundo locupletado com o suposto agressor, isso é um componente que aparece com frequência nas mulheres vítimas da violência cibernética, principalmente as que são expostas a essa violência por longo prazo. Então, como a Cristina muito bem colocou, é muito difícil a gente trabalhar o que é real e o que é do campo da paranoia e do delírio. Mas que tem uma justificativa, que é essa violência que ela vem sofrendo. A articulação com a saúde, com a assistência social, ela acontece através dos encaminhamentos. Então, essas mulheres... Hoje, eu atendo uma mulher vítima de violência cibernética, em que eu consigo, como psicóloga, eu sou capaz de avaliar ali, ainda que num primeiro contato, um intenso grau de sofrimento. Ali eu já faço um encaminhamento. Um encaminhamento para a clínica da família, que é a nível de psicoterapia, atenção primária e saúde. Ou é um caso já mais grave, que eu reconheço que possa ser um caso de CAPS. Uma mulher com uso abusivo de álcool e outras drogas, como consequência também da exposição à violência. A gente comunica o CAPS a D. E isso pensando numa cidade estruturada com uma rede muito bem estruturada, como o Rio de Janeiro tem. Uma adolescente, eu vou mandar para o CAPSI, o Centro de Atenção Psicossocial Infanto e Juvenil. Então, essas comunicações são feitas formalmente, via ofício, mas a gente se articula nos bastidores ligando, fazendo estudo de caso. Porque eu preciso, muitas vezes, saber se ela foi, se ela não foi, ou se ela tem assiduidade naquele acompanhamento. Eu preciso estar junto com ela. Como a gente atua? A gente ingressa com a ação. O NUDEI não atua nos processos. Virou processo, vai para a vara de competência. Então, nesse período em que ela chega até que essa ação é ingressada, eu digo que a gente realiza um acompanhamento breve focal. Não é um acompanhamento como os dos centros especializados, que não tem... Ele é breve focal justamente porque ele tem início, meio e fim. E nesse intervalo, até que essa ação seja ingressada, ou em alguns casos depois que as ações foram ingressadas, a gente precisa discutir em rede. Não só com a saúde, com os centros de referência, com os CREAS, o Centro de Referência Especializada em Assistência Social, os ambulatórios de saúde mental, as clínicas da família, a gente precisa conversar. E a gente faz muito isso através das reuniões para estudo de caso. E aí, realmente, é uma união desses profissionais ali, trabalhando na modalidade interdisciplinar, multiprofissional e interdisciplinar para pensar e criar estratégias. Então, a nossa vida já é no meio virtual há muito tempo, mas, como a Cristina disse, a gente não se atenta ainda para os impactos disso, para os impactos negativos, porque os positivos são muito legais. A gente resolve tudo por aplicativo. Eu falo com uma pessoa lá do outro lado do mundo, mas qual é o custo disso? E isso a gente ainda está engatinhando. Então, movimentos como esse que está acontecendo nessa casa são extremamente importantes. Eu penso que estabelecer uma rotina, o que eu estou encontrando aqui, de encontros, porque um encontro vai ser ótimo, mas a gente precisa estar se encontrando. E, muitas vezes, eu me pergunto o que eles fazem lá na Delegacia de Crimes Virtuais? Será que eles investigam? Eles auxiliam? É muito. Eles trabalham muito, pode ter certeza disso. Não, não. Eu sei que trabalham muito, mas a gente também... É uma curiosidade. Ou seja, eles auxiliam as outras delegacias? Também. Porque eu mando a mulher para lá, eu mando a mulher para a Deanne. Então, assim, é nesse sentido. O nosso desconhecimento também das investigações. Até onde aquela investigação vai? E o grande gargalo da violência cibernética é a identificação. Para mim, os casos mais graves são os casos de estoque, onde você desconhece o agressor. Porque, por toda a potência em que a violência doméstica produz, e um campo virtual é um campo que se perpetua a violência doméstica, é possível criar planos, fazer a gestão de risco e criar planos e estratégias de segurança de enfrentamento. Quando não se conhece o agressor, isso é ainda mais difícil. Então, isso é difícil para nós, porque aquela mulher não tem uma resposta, e o adoecimento psíquico dela é cada vez maior, porque ela vai desacreditando na justiça, na gente, porque ninguém é capaz de solucionar. Então, é muito difícil até para os profissionais que estão atuando nas instituições de saúde poderem dar continuidade ao tratamento, ao acompanhamento, porque em algum momento ela desiste. E aí a gente pode culminar nos casos de suicídio. Isso pode acontecer. Mas a comunicação, ela existe. Eu acho que pensar encontros multiprofissionais das mais diversas instituições, também da saúde, porque também é desconhecido por eles, é fundamental. Então, a nossa comunicação é assim. É ofício, é reunião, é estudo de caso, é troca no WhatsApp quando a gente tem o contato do colega, porque muitas vezes as instituições não têm nem telefone, não têm e-mail, já mudou. A nossa grande dificuldade com a saúde é acesso pelos meios oficiais, telefone, e-mail. Eu consigo falar com a saúde porque eu tenho um grupo aqui com mais de 200 psicólogos que atuam na saúde. É assim que eu me comunico com eles. E o ofício é a própria mulher que leva. E, já para encerrar, eu acho que a gente precisa conceber que as relações afetivas, elas estão nas redes. E da mesma forma que a violência, ela também se atualiza. Então, a prova de amor hoje não é a virgindade da adolescente, é o nude. O casal, quando combina de postar algo juntos, é uma virada no relacionamento. Já é um relacionamento sério, porque aquilo está sendo exposto e visualizado. Então, a gente precisa olhar para essa nova forma de interação e relação que está nas redes, mais por os impactos negativos, principalmente na saúde, que pode resultar na morte de mulheres. Rapidamente, doutora, eu acho que a grande contribuição que esse encontro pode dar é que cada uma das profissionais que integram essa rede, porque, assim, a gente tem dentro da Polícia Civil uma unidade especializada. É uma indicação nossa aqui a criação de um núcleo de atendimento à violência contra a mulher dentro da delegacia de crimes raciais, perdão, de crimes virtuais, de repressão aos crimes de informática. E aí é preciso que todos esses atores saibam minimamente o que pode e o que o outro está tratando. Da mesma forma que a gente tem hoje o formulário Frida, que foi resultado de anos de entender esse fenômeno e poder não ficar tão engessado, nem para desconsiderar a fala da mulher, porque eu sempre dizia em delegacia que o pior crime, para mim, era ameaça. Porque como é que você monitora isso? Como é que você consegue dizer se ela está correndo efetivo risco? Como é que a gente mede isso? Hoje, a gente tem algo objetivo que é o Frida. Então, isso foi anos e anos de estudo. Então, ter no crime cibernético também não um formulário, mas um entendimento do que é necessário fazer, do que precisa fazer. Por exemplo, você diz assim, sai do ar de todos os seus contatos. Perfeito. Mas, para sair do ar, talvez você tenha que fazer algum processo de preservação daquele material. E como é que você explica isso? O que você tem que fazer mesmo? Então, acho que ter essa interlocução pode, sem dúvida nenhuma, favorecer esse entendimento. Por certo, lá no núcleo do Ministério Público, alguém deve ter chegado, alguma mulher, dizendo que fiz um registro e não fizeram nada. Pode ter acontecido isso. E aí, saber quem, qual é a ponta da polícia civil que faz o exame, qual é a ponta da polícia civil que faz o... De repente, você não consegue caracterizar uma violência cibernética, mas você consegue caracterizar uma violência psicológica. Então, acho que ajustar esses atores para um encontro é o que eu acho que pode ser bem interessante. Doutora Júlia, em seguida... Doutora Cristina, você é super antipática, mas eu tenho que entregar a sala ao meio-dia que entra outra CPI. Doutora Júlia, desculpe, justamente no seu momento, pedir a brevidade. Não, você vem breve. Desculpe mais uma vez. É importantíssima essa articulação com o serviço de saúde, assim como qualquer outro serviço do território, conhecendo essa questão da promoção da saúde mental como uma coisa que não é exclusivamente clínica. Então, você consegue promover saúde mental em diferentes espaços, no atendimento do assistente social, no atendimento de diversas políticas. É importante que a gente tenha esses serviços, vamos dizer assim, distintos, e que essa mulher acesse o território também. Essa concepção de cidadania, de circular pelo território, é muito importante. No caso de violência, em todos os casos. Então, quando a gente pensa em concentrar um serviço que tenha todos os profissionais, isso também é uma coisa a se pensar, porque a gente tem esses serviços que precisam articular entre si. Isso é muito importante. O diálogo com a saúde enfrenta dificuldades, assim como todos os serviços públicos que a gente tem, que é essa questão do sucateamento, da falta. Então, a gente tem esse contato, como a Pamela trouxe, uma coisa muito orgânica, de você conhecer profissionais, pares, assistentes sociais, psicólogos, que trabalham nessas unidades, e você entrar em contato, viabilizar um atendimento, e você formalizar. A gente tem instituições que formalizam esse encaminhamento, seja profício, seja nesse contato. Então, a nossa questão de cuidado em saúde é sempre encaminhado para a atenção básica de saúde, para esse matriciamento dessa pessoa, dessa família, e lá a identificação das demandas. Então, esse é o fluxo que a gente segue dessa articulação com a saúde. É uma questão muito delicada também a gente pensar no cuidado e em patologizar o sofrimento de uma mulher vítima de violência. Quando a gente faz esse movimento, às vezes a gente invalida o seu relato. O que é o relato? O que é um delírio? E o que não tem de verdade nesse delírio? O que ela está trazendo? Então, isso é muito importante. E pensar nessa intervenção psiquiátrica, medicamentosa, como uma coisa que tem que ser vista com muita delicadeza. Existe muito de social, de psicológico, num sofrimento. Então, às vezes, uma ansiedade é uma falta de informação, um desespero, porque você acha que o processo não está andando, que nada aconteceu, não vai fazer nada, porque você não tem acesso a informação, porque você não foi acolhida, você não foi ouvida. Então, existem diferentes espaços para promover essa saúde mental e esse cuidado de forma integral. Eu acho que o grande desafio da rede de saúde hoje é essa questão do sucateamento, da falta de serviços. E o grande desafio na violência cibernética é o conhecimento disso enquanto um crime, o conhecimento da pessoa onde procurar, o conhecimento de quem ouve para identificar e como garantir a proteção dessa mulher. Quando a gente fala de proteção, uma medida protetiva, uma medida de emergência, de um afastamento físico, como que você vai afastar uma pessoa que não está perto, mas está perto, está aqui no celular, na minha mão, está no computador, está no telefone. Então, isso é um grande desafio de pensar em medidas de proteção, seja tirando o material do ar, seja dando informação, acolhimento, mas o que vai ser feito também em cima disso. Obrigada, doutora Cristina. Então, com respeito à questão da gente sugerir às vezes que ela mude o chip, a gente sempre diz, de qualquer forma, computador, qualquer equipamento, que ela print, que ela salve, que ela encaminhe, porque a gente sabe que, mesmo no celular dela, aquele material não está seguro, mesmo que ela não mude o chip. Em algumas situações, elas dizem não, mas eu tenho que ver onde ele está. Então, algumas sugestões, nosso conhecimento limitado, a gente já faz. Acho que é importante essa integração de toda a rede, que seja um diálogo continuado, mas também percebo que a saúde tem um funcionamento próprio e é necessário esse funcionamento da saúde. Então, muitas vezes, você encontrar o psiquiatra que estava no plantão, que atendeu primeiramente, que não é aquele que vai acompanhar, e aquele que acompanha, você tem dificuldade de achar até porque ele está atendendo, a gente tem que entender que isso é muito próprio da saúde, é natural. Mas a gente sabe que a saúde mental também não está preocupada e nem deve, não é o papel dela, sobre a origem, o que está ocasionando. se esse caso é desde criança, se isso é uma questão familiar, enfim, tem pacientes psiquiátricos familiares, a mãe é esquizofrênica ou um pai com uma depressão grave e ela vem desse ambiente, enfim. para a gente, para eles é importante, em certa medida, em razão da intervenção. Para a gente, é uma questão de proteção, de segurança, de contribuir com ela conseguir prospectar os próprios sonhos e planos de vida, projetos de vida. Então, para a gente isso é importante, para eles, não. Exatamente como eu falo agora para todo mundo, depois que eu levei um monte de bronca, quando eu ligo para um cápsule, eu falo assim, mas eu preciso de uma declaração com o CID. E aí, podem ter certeza, se vocês pedirem isso, vocês vão levar uma bronca sem tamanho. Eu falo, eu não quero o CID para rotular a pessoa, eu preciso do CID e de uma declaração por causa da Previdência, para buscar um BPC. É simples assim, eu não quero rotular a mulher, mas eles acham que não. Então, esse diálogo, fazendo uma troca de de lugares no sentido de intervenção junto às mulheres, é complicadíssimo. Eu vou fechar falando sobre um caso que a gente recebeu, não tem como esquecer, porque foi assim, Natal, literalmente, não foi dia útil, enfim, de um vídeo de uma mulher, uma menina, para mim é uma menina, gente, enfim, para a ONU também, uma jovem, mas que é uma adolescente, considerada adolescente, de 19 anos, levando uma surra horrorosa do companheiro e ficou muito machucada. gente, outros estados ligando, foi uma confusão danada, tem que localizar e colocar essa menina no abrigo. Lembra? Isso foi um ao erro. Um ao erro, um caos. até eu entender, e eu estou falando eu, porque o cenário estava fechado, até eu entender que, na realidade, aquela surra era uma proteção à vida dela, pasmem, é isso. A surra que foi exposta e era necessária a exposição, era para protegê-la, para que ela não fosse morta pelo comando local. ela aprontou e o companheiro, para protegê-la, disse, a pergunta era, você resolve ou a gente resolve? E aí, foi a providência tomada. E até a gente entender que esse homem, segundo o relato dela, não é um homem violento, a gente levou um tempo. E ela tentando provar que ele não é violento, que aquilo nunca tinha acontecido. E aí ela mostrando que ela que tinha todas as senhas dele, ela que organizava a vida dele, ela que gerenciava a vida do casal, que ela não tem ninguém que tem isso. muitas vezes a gente tira alguma coisa que é horrível para colocar nada naquele lugar. O que é pior? A gente tem que pensar nisso. Enfim, mas isso cabe a gente, não cabe a saúde mental, não cabe a delegacia. Cabe a gente ver que ela está com indícios de um... ela está em meio a um surto e a gente precisa trabalhar aquele surto naquele momento, que é um cuidado, uma proteção dela, com ela e para ela. E depois a gente continua o acompanhamento. Então, essas sutilezas, também na intervenção, elas precisam ser informadas para os outros setores para que os outros setores entendam por que a gente demanda o que demanda em determinados momentos. E eu entender por parte deles que eles precisam dos prints, da materialidade, seja logo o nome que for, estou falando aqui na minha ignorância, deixo isso para os meus colegas que estão lá no meio. Isso é fundamental para a gente, que essa troca do que é importante para a gente atuar junto à mulher para um bom prognóstico. O que a gente, eu estou dizendo, cada órgão, cada profissional, cada setor. É isso. Obrigada. Bom, eu quero mais uma vez agradecer aqui a doutora Pâmela, doutora Díulia, doutora Cristina, pelas informações. Acho que foi muito importante no dia de hoje a gente ver de um modo bem focal essa questão da assistência psicológica, da saúde mental, desse olhar da rede, da construção da rede, da interconexão com outros atores. Acho que cada uma trouxe um pouco na sua fala a dimensão desse problema. Nós não estamos falando aqui de um questionamento emocional, temporário. Nós estamos falando aqui de algo que deixa sequelas bem graves na vida de uma mulher. Então, acho que isso, sem dúvida nenhuma, contribuiu muito para a realização do papel dessa CPI, que é de fazer um robusto diagnóstico e, em seguida, encaminhar as informações e as sugestões no relatório final. Pedindo que cada um leve nosso abraço ao Ministério Público, à Defensoria Pública, à Secretaria da Mulher, e agradecer a todas e todos que nos acompanham pela TV Averge. Muito obrigada.